Companheiros e amigos, recebendo aqui a visita do Dr. Sérgio, Dr. Leon também, e o Chopin Titi, pessoal. Titi aqui. O sacou a bacana do meu trabalho, eu venho aqui. É, mas é quando é o horário fora, né, Sérgio? Eu como presidente do tribunal, Sérgio como secretário, não é isso? Vai continuar de secretário, Sérgio? É, eu vi. E o Leon também, o jurídico lá da empresa dele. Aqui, meus amigos, rapidinho, o Chopin vai ser percutivo, porque eu peguei essa mensagem aqui. Saiu agora, instantaneamente agora. Flamengo contrata criminalista para acompanhar a investigação sobre as mortes no CT. Aí eu li, aqui já dei pro Dr. Leon ler, pra turma que ler. E eu, como advogado, queria fazer meu comentário. E o registro, família Asef, Dr. Michel Asef, grande Benemedi, Dr. Marco Aurélio Benemedi. Saudade daquele tempo, que a gente defendia o Flamengo de forma voluntária. E ganhávamos tudo, né? Não vai dar aqui, vou ter que ficar várias horas falando das ações que a família Asef, todos os tribunais esportivos, os tribunais criminais, não é isso, mano? E todo mundo aqui concordando. Todos eles de forma voluntária. Muito talento, muita competência. E agora eu torço pra que esse profissional, já que o professor entrar na turma do profissional, né? Vai ser, tem que ser bem pago, bem remunerado. Porque é um profissional de pouco. Espero que ele tenha sucesso. E quando o Flamengo já se protege criminalmente, parece que a coisa é certa, né, velho? Porque se você tem um laudo dizendo que o fogo não se propaga naquele material químico, e a gente vê nas imagens tudo aquilo que pega fogo, não é que pode ter um laudo? O deck saiu agora, foi isso? Tem um laudo dizendo que o material é anti-chama. E nós vimos a chama toda. Então, vai contratar ele, vai contratar a perícia. A perícia tem que pagar mesmo. Se fosse o bichar a ser, o professor já viria voluntariamente, a perícia seria paga. Eu tô fazendo, eu tô pegando esse gancho pra enaltecer a família a ser, torcendo pra que esse... Qual o nome do advogado, meu, que você pegou aqui? Vem aqui o nome pra mim, pra elogiar também o advogado, o colega ali. O advogado famoso, mas eu tô muito tempo sem atuar. Hã? Tá contado o nome dele aqui? Não, tá aqui o nome dele, não tá aí, não? Não sei se tá o nome dele aqui. Tá aqui, tá aí o nome dele aí. Vem aí. Tem o nome do advogado, não? Pô, esse advogado aqui. Esse advogado aqui. Deve ser famoso, pô. Ô, se bicho, eu aceito, todo mundo sabia quem era. O Marco Aurélio aceito. Meu amigo, rapidinho esse chupinho. Se há coisa criminal, há perigo. A parte civil nós vimos nos outros vídeos que eu botei. A contingência pode chegar a 120 milhões. E na parte administrativa, o Flamengo também tem que atuar internamente. que por muito menos, o delito de opinião, muita gente levou punições por delito de opinião. Agora teve 10 falecimentos dentro do Flamengo. E o CT tem uma notícia também, que também o CT seja editado aí, mas fica pra amanhã. Forte abraço a todo mundo. Bom chupinho, que eu quero todo mundo. Forte abraço aqui, a turma tá dando um abraço aqui. Forte abraço. Pessoal, teve um corte aqui. Sérgio, qual o nome do advogado? Doutor Ricardo Pieri. Doutor Ricardo Pieri, desculpe. Desculpe, mas há tempo e há hora o secretário aqui, eficiente, foi buscar o nome aqui. Recentemente ele defendeu o Eduardo Paes, do processo da Lava Jato. Advogado do Eduardo Paes. Da Operação Lava Jato. Da Operação Lava Jato. O cara é bom, já conhece bem o japonês da Federal. Tá aqui, tá conhecendo, qual é o nome do advogado? Ricardo Pieri. Ricardo Pieri. Tem caro de advogado da área mesmo, pra lidar, se aparelhar. Agora não é mais um japonês da Federal, é a lourinha da Federal. Pode aparecer lá pra mim, até tom dozeleiro, algum ex-dirigente lá. Então forte abraço a todos. Acho que o corte aqui vocês vão entender, que foi rapidinho aqui. Forte abraço.